E aí rapazes, aqui quem fala é o Bullet Battle Next, esse aqui é o meu canal e hoje vamos comentar sobre o episódio 166 de Boruto, tá ligado? Que foi um episódio que eu não comentei no dia que saiu por motivos de internet, tem outro episódio ainda acumulado que é o 167 que eu ainda vou falar dele também Só que bora falar desse aí né, porque esse episódio foi muito foda, eu não queria deixar embatido sem falar dele, tá ligado? Eu queria muito falar desse episódio aí, então bora analisar esse episódio aí, que foi um episódio na moral, sensacional, dos últimos tempos, melhor episódio que teve, tá ligado? E foi justamente o episódio no dia que eu fiquei sem internet, é pra me foder né, na moral, tomar no cu, mas enfim, bora lá comentar sobre esse episódio, tá ligado? Bem, o episódio começa com o time 7, tá ligado? Eu indo em encontro com o Depa, na verdade então eu tenho, indo em encontro daquele pivetinho lá de cabelo roxo, eu já esqueci o nome, que é os caras do quarto irmão lá da Vila da Neblina, tá ligado? Eles vão de encontro junto com o irmão do cara, porque o irmão do cara quer ajudar o cara né, porque ele tá nada mais, nada menos com o Depa atrás dele, um bicho sinistro, uma pele impenetrável, bicho é sinistro demais E aí, chegou né, os caras conseguiam alcançar o cara, coisa e tal, e o irmão ficou feliz do irmão ter sobrevivido, porque os caras só tinham a técnica suicida, tá ligado? Os caras, um pivet aí comentou no meu canal aí ó, se a técnica der errado, o cara nem sabe se deu certo, porque o cara se mata, tá ligado? O cara se mata, véi E como você vai saber? Tipo assim, como é que ele treina essa técnica? Se você for usar a técnica, morre, como é que você vai treinar a técnica? Se a técnica te mata, sacou? Ó que viagem, os caras nem sabem se vai funcionar, mas enfim, os caras chegou né, os irmão abraçam o outro, coisa e tal E nesse momento, comovente, o filho da puta do Depa, vai lá e ataca os caras, tá ligado? Todo mundo já tá de boa lá, o outro feliz, o filho da puta do Depa lança as predas dele lá E fode o maluco, acaba matando um dos irmãos, tá ligado? Ele deixa o outro nocauteado, o outro todo fudido, porra, véi Porra, foi triste, tá ligado? Foi triste Os caras morreram, aí o único que sobrou morreu também Eu falei, caralho, os caras tá fazendo uns bagulhos mais pesados aí, ó O que eu acho positivo, essa pegada mais pesada pro anime, tá ligado? Tá faltando muito isso no anime, tá ligado? Essa pegada mais pesada, tá ligado? Tipo, tá tendo muitos episódios de coisas, sei lá, tudo dando certo, felizinho E esse episódio era muito necessário, véi Um episódio onde as bagaceiras tavam dando tudo errado, tá ligado? Tem que ter, véi Senão a gente fica na impressão que tudo vai dar certo, tá ligado? E aí não dá tensão no anime, tá ligado? Mas enfim, o cara chegou lá, o Depa desceu a porra das predas no cara E aí chegou lá, ó O Depa todo com esse jeito de viado dele Parecendo um coringa Só que mais viado ainda E chegou na sana Vocês estão todos animadinhos aí, não sei o quê E todo mundo entrou em guarda Aí chegou o véi do Victor também Que se mostrou ser aliado do Depa E os dois estão trabalhando ali juntos Para pegar a célula Hashirama, tá ligado? E o Victor, que era um véi lá de muleta Se mostrou ser um filho da puta muito do sinistro, tá ligado? E o Depa a gente já sabia que era sinistro Só o Sui mostrou ser mais sinistro ainda Que o bicho é bravo Cada um foi para um lado O time se dividiu em Coronamari O amigo Coronamari Iniu para o lado em enfrentar o véio E o time 7 lá Indo enfrentar o Depa, tá ligado? Com a chance de dar certo Com a chance de dar certo A gente até pensou, porra Eles são protagonistas, né? Eles sempre quebram os outros no pau Mas pode dar certo isso aí Pode dar certo Então a briga sinistra começou, né? O Victor mostrando que era superior Para o Coronamari E o outro cara lá E também mostrou uma técnica E aí saia 4 braços dele Virou bem 10 ali, tá ligado? Saiu 4 braços Ele fez juts com outra mão Se mostrou ser um véio Um véio muito do rápido, tá ligado? Um véio sinistro esse véio aí Do caralho mesmo Enquanto isso O time 7 lá tá tomando o cacete do Depa Uma técnica de carbono Ele criava, ele materializava o carbono do corpo Sei lá, não entendi direito Mas se você não sabe Carbono é um elemento Que compõe o diamante, tá ligado? Então Pela dureza da pele do Depa Deve ser algo similar a um diamante E essas pedrinhas aí também Mas aparentemente mais pesado Não sei Só sei que machucava pra caralho Ele criava uns cubos assim De carbono E lançava em direção aos caras, tá ligado? O Depa era muito rápido Muito forte E nenhuma técnica Que tava funcionando contra ele, tá ligado? Até tipo Boruto não conseguia encostar Sarada também não Mitsuki também não, tá ligado? Os ataques que entrava Não interferia dano Então ele tava bem preocupado Meio que tava uma luta sinistra Não tinha como eles venceram isso Tava sinistro demais, tá ligado? Sarada forçando ao máximo Aí seu Sharingan, tá ligado? Eles bolaram a estratégia Boruto e Sarada Para chegar no cara Que foi uma estratégia Meio que já são usadas Várias vezes Essa estratégia Do Boruto e da Sarada Da Sarada Atacar primeiro E Boruto aparecer por trás Usando um Rasengan Se eu não me engano Apareceu muitas vezes Essa jogada, tá ligado? Tipo Não muitas vezes Mas de vez em quando Acontece essa jogada deles aí E aí Boruto Meteu o Rasengan aí No Depa Lascando bem No estômago, tá ligado? O Depa chegou a gritar na hora Eu pensei até que Tinha dado certo, tá ligado? Eu pensei Ah não O protagonismo vai vencer Puta que pariu Com o Rasengan Isso que Eu fiquei Eu já tava tipo assim Quando eu vi essa cena Eu falei Não é possível Que o Rasengan Vai machucar o cara, né? Tô vendo assim Porra Mais um inimigo vencido Por Rasengan é foda Aí Não O Depa sorriu Disse que o ataque Não ia funcionar contra ele E deu um porradão no Boruto Que o Boruto voou Na cara do caralho, tá ligado? E com o dedinho ainda Chegou assim Com o dedinho Assim Largou assim Estilo de Sunai Lá no Naruto clássico Com o Naruto Da ligada Largava o dedinho Assim Jogava na cara do caralho Depa fez a mesma coisa assim Inclusive Depa é muito forte também No atributo físico, né? E jogou o cara na cara da porra Só que ele usou o ninjutsu lá Pra deixar o dedo mais Mais duro Sei lá o que Então sem chance de vitória O time 7, tá ligado? E o carinha lá da Vila da Neblina E ele foi lá Tava puto, né? O irmão dele tinha morrido Pro cara Então ele queria se vingar De alguma forma também E ele usou uma das técnicas Que se mata Pra tentar matar o Depa Aí que tal o problema? Você Porra Esse cara fez que nem o Deidara Tá ligado? Ele se matou Mas o cara não morreu Imagina Porra Esse cara tinha que ser revivido No Edo Tensei Na moral Só pra ver a merda Que ele fez Porque na moral Se matar e não morrer Só estão juntos Que se mata Um Jutsu suicida Pra tentar matar um cara E o cara ficar vivo É muito troll, velho É muito troll Morrer desse jeito É muito troll Eu acho Porra Puta que pariu, velho Até hoje Não supera A morte do Deidara Daquele jeito Tá ligado? Aí vem mais um Ainda bem que esse cara Não era Muito importante Assim Tá ligado? Porque se fosse Eu ia ficar puto Tá ligado? Os caras que morrem E não matam o cara junto Porra Com o Deidara Eu gostava da porra Eu gostava do Deidara Achar o designer dele É muito foda Ele vai se matar Pro Sasuke Puta que pariu Logo pro Sasuke Mas enfim Voltando Esse cara aí se matou Tá ligado? Usou a técnica lá Nem arranhou O Deidara Nem um arranhãozinho Assim O cara ficou De boa Tá ligado? Boruto O Boruto olhou assim E falou Puta que pariu O cara se matou ali Não deu nem um arranhão Nem um danozinho Aí o Deidara Ia finalizar O Boruto Provavelmente Finalizar o Boruto Depois da Sarada também Ele ia acabar matando Os dois E o Mitsuki Usou o que? O modo God dele O modo Sanin Dele lá O modo Modo Pika Ficou brilhando Parece aquelas figurinhas Que brilha no escuro Tá ligado? Brilha verde Não sei o que Porra é muito foda Isso aqui Na moral Acertaram demais Mitsuki fica muito sinistro Nesse modo Tá ligado? Aí ele explicou lá Que ele não pode usar O modo Sanin Que a gente já sabia Porque Acaba destruindo o corpo dele Que o corpo dele Não aguenta tal O poder Tá ligado? Eu só fico viajando Que esse modo Parece muito Com o Toneri É muito parecido Tá ligado? Se você olha assim Parece demais Mas enfim Não tem nada a ver Um com o outro Tá ligado? Mas a paleta de cores Que usava Que usa Tá ligado? O Mitsuki Assim Fica parecendo Com o Toneri Demais Eu me lembro lá Da época lá Quando saiu O povo achava Que o Mitsuki Era filho do Toneri Lá no começo Do Boruto Tá ligado? A primeira vez Porque ele além De parecer com o Toneri Ele tem um modo Tipo De chakra Que no caso É o modo Sanin dele Que parece que o Toneri É foda Mas enfim Não tem nada a ver É o modo Sanin Que o Orochimaru Implantou No pivete Sem consentimento Tá ligado? E o pivete Não aguenta O poder todo Do negócio Provavelmente Não sei se Quando o Mitsuki Ficar adulto Ele vai poder Eu acredito Que ele vai poder Controlar esse poder Pode ser Que ele é muito novo Por isso Que não consegue Tá ligado? Mas enfim Voltando aqui O Mitsuki Foi lá Usou o poderzinho Coisa e tal Fez a transformação Saiu até o chifrinho Do bagulho lá E ele jogou Daí pra lá Na casa da porra Usou um jutsu lá Saiu umas cobronas Assim pra jogou Na casa da porra E não deu dano No Depa Também Nada tá dando Dano no Depa Até o ataque Mas pica do Mitsuki Não tá dando Tá dando Dano no Depa Porra Dano, dano Dano, dano No Depa Mas enfim Depa parou lá E o O Koronamaru Ficou tomando Um pau do véi Lá junto com Com o amigo Koronamaru Também tomando Um pau do véi Lá Todo mundo tomando Um pau do véi Lá E é isso aí Tá ligado? Considerações Do episódio Assim Quando acabou Todo mundo foi pro seu canto O Depa aí Conseguiu a celular Atirama E os vilão Acabou vencendo Esse episódio Essa batalha Tá ligado? Foda pra caralho Foda pra caralho De vez em quando Tem que vencer os vilão Mesmo Por protagonista Tomar o baque E tomou um baque Mesmo Fudido Tá ligado? Com a primeira Derrota dele Sinistra No próximo episódio Mostrou bem Isso Tá ligado? Que as derrotas Doeu neles Tá ligado? Eles ficaram Porra A gente perdeu A gente tomou um pau A gente ficou parecendo Um figurante Tá ligado? E o Deo Foi isso aí mesmo Tá ligado? Agora as considerações Que eu tenho que fazer Sobre o poder do Depa Como eu falei O poder dele É controla carbono Tá ligado? Ele endurece o carbono Eu acho que ele faz As ligações do carbono Tá ligado? Porque o carbono Ele dependendo Da ligação dele Ele pode virar Algo muito Mole Quebrável Ou pode Virar algo Muito duro Como o diamante No caso Porque o diamante Foi feito de carbono Também E no caso assim Se a pele dele Tiver a dureza De um diamante Vai ser meio E exagerado Tá ligado? Ele sobreviver A todos esses golpes E essas Paradas Tá ligado? Se bem que Diamante é duro mesmo Eu não sei Quanta É a dureza De um diamante Porque eu nunca vi Um diamante Nunca deu uma porrada No diamante Então não sei Tá ligado? Mas assim Se for diamante mesmo Só bastaria Levar uma Kusanagi Tá ligado? Porque a gente Porra O Orochi Maru Diz que a Kusanagi Corta diamante Então conseguiria Cortar a porra Do Depa aí Tá ligado? O Orochi Maru É o meu filha da puta Também O Sasuke Ficou com uma Kusanagi O Orochi Maru Tem uma Kusanagi E Mitsuki Não tem uma Kusanagi O que custava Dar uma Kusanagi Para o Mitsuki Porra Orochi Maru Teu filho Tu não dá a Kusanagi Agora para o Sasuke Lá O Sasuke Tá com a Kusanagi Até hoje Tá ligado? Mas enfim Voltando Se o Mitsuki Tivesse a Kusanagi Só passava Na lambida Ali Provavelmente Ia cortar o Depa Porque a espada em si É dita Que ela corta diamante Se ela corta diamante E diamante é feito de carbono A técnica do Depa Usar carbono Para endurecer Então Teoricamente A espada Kusanagi Conseguiria cortar o Depa Tá ligado? Então É isso aí Mas enfim É só especulação Porque se o Depa For mais duro Que um diamante Aí Eu já não sei Porque a pele Do quatro caudas Lá Era tão dura Que o Orochi Maru Não conseguiu cortar Tá ligado? Só que Eu não sei Eu acho que eu duvido muito Que a pele desse cara Seja mais dura Do que o Naruto No modo quatro caudas Lá Todo fodidão Doidão Mas é isso aí Bem Finalizando o episódio O Mitsuki fugiu Com o Boruto E a Sarada E foi aí Rumo ao desconhecido Na verdade Ele foi rumo Aquele Aquele Laboratório Lá Da Da Enfermeira gostosa Mas enfim Assim acabou o episódio Tá ligado? E esse episódio Foi um dos episódios Melhores Episódios Aí Que eu já vi Em Boruto Aí Foi foda Foi foda Esse episódio Aí merece Aplausos Despersem Ó Ó Os meus aplausos Pra ele Puta episódio Do caralho Esse episódio Que foi do caralho Mas enfim É isso galera Esse foi a análise Do meu episódio Tá ligado? Saiu atrasado Porque eu não tinha Como postar Tá ligado? Eu tava sem internet Mas Esse episódio Eu tinha que falar Não poderia deixar Bastido Tá ligado? Não poderia deixar Passado Tá ligado? Passado aí Então eu comentei Sobre ele Eu sou o BulletBaronXZ Esse aqui é meu canal Valeu por assistir É nóis E tchau 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 Tchau